Desaparecimentos Primeiro ministro desaparecido 17 de dezembro de 1967, Harold Holt, o primeiro ministro da Austrália, foi para a praia dar um mergulho. A arrebentação estava particularmente turbulenta naquela tarde, mas Holt estava decidido. A praia era perto de seu retiro de fins de semana em Portsea, cerca de 96 quilômetros ao sul de Melbourne. Seus amigos observaram quando Holt entrou na água e nadou com força através das ondas. Minutos depois, um de seus amigos quis ir até ele, mas não o alcançou. Holt nadou cada vez para mais longe da praia, até sumir de vista. Todos esperaram pelo seu retorno, mas após meia hora, ainda não havia sinal dele. Harold Holt, 59 anos, um dos políticos mais carismáticos e populares da Austrália, tinha desaparecido sem deixar rastro. Harold Edward Holt nasceu em Sydney, na Austrália, no dia 5 de agosto de 1908. Seus pais eram professores e fizeram tudo para que Harold tivesse a melhor educação possível. Ele se matriculou no prestigioso Colégio Wesley, em Melbourne, quando tinha apenas 11 anos. Ele se notabilizou tanto nos estudos quanto nos esportes e recebeu distinções por sua liderança. Holt entrou na Universidade de Melbourne para estudar Direito e se profissionalizou em 1932. Sempre interessado em política, ele foi eleito para o Parlamento Australiano em agosto de 1935. Aos 27 anos, Holt era um dos membros mais jovens. Quebrando a tradição, Holt fez seu primeiro discurso em seu primeiro dia na Câmara. Foi eloquente e ambicioso, um político que deixaria sua marca. Em março de 1940, com uma vitória apertada, o primeiro-ministro Robert Menzies foi obrigado a formar uma coalizão com o principal partido de oposição. Holt, à época um ministro do governo, foi afastado na reformulação que se seguiu. Contrariado foi alocado em um plano secundário da cena política. Muito desapontado, Holt alistou-se no exército e começou a treinar na artilharia. Ele queria se reunir aos milhares de soldados australianos na Europa que lutavam na Segunda Guerra Mundial. Cinco meses depois, três ministros foram mortos em um desastre de avião. Menzies imediatamente reconvocou Holt e nomeou-o ministro do trabalho e de assuntos internos. Em outubro de 1941, o Partido Liberal, o partido de Holt, perdeu outra eleição e foi minoria nos oito anos seguintes. Em dezembro de 1949, eles voltaram ao poder. Menzies foi reeleito primeiro-ministro e nomeou Holt ministro do trabalho e da imigração. Depois, elevou-o a líder da bancada e presidente da Câmara. Holt, com 41 anos de idade, cumpria assim a expectativa inicial. Ele gostava do poder e dos privilégios do cargo e ficou encantado por assistir à coroação da Rainha Elizabeth II, em 1953. Ele se sentou ao lado da Rainha em Westminster Hall e propôs um brinde a ela em nome da Associação Parlamentar da Comunidade Australiana. Um ano depois, a Rainha Elizabeth fez sua primeira visita à Austrália. Holt fez parte do Comitê Oficial de Recepção no Porto de Sydney. A estrela de Holt estava em ascensão. Em 1958, Menzies o nomeou Tesoureiro Federal, um passo essencial no caminho para o cargo de primeiro-ministro. Holt adorava o glamour e o prestígio do poder, mas considerava tediosas muitas das tarefas cotidianas. Ele começou a passar mais tempo com sua mulher, Zara, na casa de férias. Seus passatempos favoritos eram a natação e a pesca com o arpão. Era habilidoso em ambos. Mas sua trajetória política não terminara. O primeiro-ministro Menzies decidiu que era hora de se aposentar no começo de 1966. Ele entregou o poder para seu protegido, Harold Holt, então com 57 anos. O primeiro-ministro de este país deveria ser 100% eficazente, em todos os tempos. Bom, qual foi a minha escolha? Ficar por três anos, conduzir uma dificuldade que seria mais e mais difícil, cada mês e cada ano, ou este ano. Então o manto foi transferido para Holt e no dia 26 de janeiro de 1966, ele se tornou o 17º primeiro-ministro da Austrália. Diferente de Menzies, que era reservado, Holt era acessível. Acreditava no debate e no governo aberto. Quando ele chegou ao poder, todos acreditaram em uma nova era na política australiana. Mas Holt, que realizara sua maior ambição, teria menos de dois anos para deixar sua marca. Quando assumiu o gabinete de primeiro-ministro da Austrália em 1966, Harold Holt logo provou ser um líder popular e carismático. Mesmo obedecendo ao protocolo em relação ao governo geral inglês, Holt não escondia seu desejo de dispensar a pompa e a cerimônia associadas ao Velho Império. Holt acreditava que a Austrália tinha mais a ganhar, econômica e politicamente, desenvolvendo relações com o sudeste da Ásia, do que se apegando a velhos vínculos com a distante Grã-Bretanha. Ele também queria um relacionamento mais forte com os Estados Unidos. Ele apoiara o envolvimento americano no Vietnã desde o início e aumentara o número de soldados australianos na guerra. Em julho de 1966, Holt visitou a Grã-Bretanha e foi recebido com protestos contra a guerra em todos os lugares. O primeiro-ministro Harold Wilson ouviu as pressões de Holt por um envolvimento britânico no Vietnã, mas com polidez não se comprometeu. Apesar da aparente amizade entre eles, Holt ficou confuso com a atitude de Wilson. Mas, de nosso ponto de vista, nós consideramos o que está acontecendo no Vietnã A insistência de Holt para que as tropas australianos continuassem a lutar no Vietnã era criticada dentro do país, particularmente pelas mães dos jovens soldados. Em novembro de 1966, Holt venceu a eleição geral por uma grande margem. Mas não fora uma campanha fácil e muitas de suas apresentações públicas haviam sido desfeitas por manifestações contra a guerra. Quando Holt foi ao Washington, em 1967, foi calorosamente recepcionado na Casa Branca. Ele via o presidente Lyndon Johnson como um grande amigo com quem compartilhava a mesma visão sobre muitas questões. Holt focava em assuntos de política externa. particularmente no que dizia respeito ao sudeste da Ásia. Mas parecia negligenciar alguns assuntos internos. Ele foi acusado de usar aviões da Força Aérea Australiana para negócios particulares. Holt negou a acusação, mas depois se descobriu que era verdade. Ele tentou recuperar sua reputação dedicando mais tempo para os assuntos internos. Quando a ilha australiana da Tasmânia foi devastada por incêndios florestais em fevereiro de 1967, Holt logo surgiu oferecendo ajuda governamental. O jogo político começou a desgastar Holt, normalmente tão exuberante. Ele passava o maior tempo possível descansando em Portsea. Mas ele viu que era impossível fugir do fardo do poder. Holt foi acusado de negligenciar suas responsabilidades como primeiro-ministro. Dizia-se que ele cedia às pressões dos americanos para aumentar a presença australiana no Vietnã. No dia 15 de dezembro, Holt passava o fim de semana em Portsea. Sua mulher ficara em Camberra para se preparar para o Natal. Com ele estavam membros da família e amigos. Apesar das terríveis pressões do trabalho, Holt parecia relaxado. Jogou tênis durante a tarde, visitou vizinhos e na noite de sábado, 16 de dezembro, deu um jantar para 14 convidados. Na manhã seguinte, Holt levantou-se cedo e foi buscar os jornais de domingo. Por volta das dez e meia da manhã, ele e seus amigos foram de carro até um local de onde se via a baía de Port Phillip. Eles queriam assistir o iatista britânico Alec Rose entrando na baía. Após 124 dias, ele completava uma épica viagem de 22.500 quilômetros, que se iniciara na Inglaterra. Seu barco, o Lively Lady, foi escoltado por uma flotilha de pequenos barcos. Depois, Holt foi para a praia. Ele usava sua posição privilegiada para ter acesso a uma área privativa na frente de uma escola de treinamento de cadetes. Ninguém imaginava que aquele seria um mergulho do qual ele nunca retornaria. No dia 17 de dezembro de 1967, a arrebentação estava particularmente violenta. O primeiro-ministro Holt gostava dessa área da costa, embora ela fosse famosa por causa de suas rochas denteadas e correntes poderosas. Era considerada uma das praias mais perigosas do estado de Vitória. Decidido, Holt foi para a beira da água. Mergulhou e começou a nadar para longe da praia. Sua amiga Marjorie Gillespie observou-o com preocupação. Alan Stewart, outro amigo, ficou tão preocupado que foi atrás de Holt. Mas logo o perdeu de vista e voltou para a praia, porque o mar estava muito violento. Ninguém conseguia ver Holt. E após meia hora, ficou óbvio que algo estava errado. O alarme foi dado e logo iniciaram uma busca maciça, envolvendo helicópteros, barcos e mergulhadores ao longo de uma faixa de 48 quilômetros. Apesar de todos os esforços, não houve resultado. Não havia sinal do primeiro-ministro. Ele havia desaparecido. Sua esposa Zara chegou de Camberra. Esperava desesperadamente que seu marido fosse encontrado vivo. As notícias de que Holt havia desaparecido, que provavelmente tinha se afogado, chocaram o mundo. A família e os amigos não podiam acreditar que um nadador tão forte pudesse ter se afogado. Mas ele entrara na água sem seu habitual equipamento de mergulho. Teria Holt se suicidado? E por quê? Teria sido atacado por tubarões? Uma das histórias mais exóticas dizia que Holt estava tendo um caso. E que ele teria levado um tiro de um marido ciumento escondido no matagal de um penhasco junto à praia. Mas a maioria acreditava que ele simplesmente tinha se afogado. O mar naquele dia estava particularmente perigoso e mesmo a grande habilidade de nadador de Holt não poderia tê-lo salvado. Provavelmente ele fora apanhado por uma poderosa corrente e seu corpo arrastado para mar aberto. No dia 22 de dezembro foi realizada uma cerimônia funeral por Holt na Catedral de Melbourne. Velhas rivalidades foram esquecidas. A catedral estava lotada. O príncipe de Gales, que estudara na Austrália, representou sua mãe, a rainha, pela primeira vez em um evento oficial. Uma enorme multidão esperava do lado de fora para ver a homenagem das autoridades. Entre os presentes, o primeiro-ministro britânico Harold Wilson e o presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson. Um ano depois, em 18 de dezembro de 1968, um grupo de familiares e amigos se reuniu no local onde Holt fora visto pela última vez. Eles assistiram uma equipe de mergulhadores levar uma lápide ao solo marinho. Uma homenagem adequada a um homem que amava o mar. Um relatório da Polícia Estadual de Victoria atribuiu a morte de Holt a um afogamento acidental. Mas em 1983, um jornalista inglês publicou um livro surpreendente. Anthony Gray afirmava que não apenas Holt estava vivo, mas que ele trabalhara como espião para a China comunista desde seus tempos de universidade. Gray dizia que a alegada duplicidade de Holt lhe fora revelada por um empresário australiano anônimo e declarava que Holt mantivera contato com Beijing durante todos os anos em que estivera no governo. Gray dizia que ele se comunicava através de códigos e usava as viagens como cobertura para suas atividades. Gray afirmava que Holt combinara ser apanhado por mergulhadores chineses que lhe entregariam o equipamento de respiração e o levariam para um submarino à sua espera. As afirmações de Gray nunca foram provadas. Mas o fato de nunca terem encontrado o corpo de Holt continua a alimentar o mistério do primeiro ministro desaparecido. O desaparecimento do Duque Pouco depois das 13 horas de 25 de agosto de 1942, um hidroavião Sunderland decolou do estuário de Cromarty, na Escócia, em direção à Islândia. Havia 15 pessoas a bordo, incluindo um passageiro muito importante, o Duque de Kent. O Duque era o irmão mais novo do rei da Inglaterra, George VI. Meia hora após o início do voo de 1.500 quilômetros, o hidroavião foi envolto por uma nebulosidade densa. O piloto não conseguia determinar sua posição. No solo, um fazendeiro e seu filho ouviram o ruído dos motores. Eles olharam para cima, mas nada viram no meio das nuvens. De repente, ouviram um impacto abafado, seguido por um som muito mais alto. O Sunderland tinha desaparecido nas montanhas escocesas. George, Duque de Kent, nasceu em 9 de outubro de 1902. Era o quarto filho de George, príncipe de Gales, que se tornou rei em 1910. Após uma infância privilegiada na família real britânica, George entrou para a Marinha, onde serviu durante 10 anos. Em novembro de 1934, George casou-se com sua prima, Marina da Grécia. Apesar do passado duvidoso do Duque, que incluía um longo relacionamento íntimo com o ator e dramaturgo Noel Coward, o casal parecia entrosado e partilhava de interesses comuns. Assim como muitos aristocratas britânicos da época, o Duque e sua esposa eram admiradores de Adolf Hitler e de seu novo estilo de nacionalsocialismo. Após a Revolução Russa de 1917 e o assassinato do czar Nicolau II e de toda a família no ano seguinte, as classes dominantes temiam que o comunismo dominasse a Europa. O Duque de Kant e seus amigos viam Hitler e seu governo como um escudo contra a ameaça crescente do Oriente. Ele se opunha à opinião de Winston Churchill de que a expansão militar alemã seria desastrosa para a Europa e considerava o líder britânico partidário da guerra. O Duque acreditava que era possível uma convivência pacífica entre Grã-Bretanha e Alemanha. Para isso, durante os anos 30, ele fez várias viagens a Munique, cidade natal do braço direito de Hitler, Rudolf Hess, para conversar com vários nazistas de alta patente. Com a guerra cada vez mais próxima, Jorge também jantava regularmente em Londres com Joachim von Ribbentrop, embaixador alemão na Grã-Bretanha. Em junho de 1939, quando se preparava para assumir o cargo de governador-geral da Austrália, o Duque achou que poderia negociar diretamente com Hitler e manter a Inglaterra fora do conflito iminente. Mas em 1º de setembro, sem qualquer aviso, Hitler enviou tropas à Apolônia. Dois dias depois, a Grã-Bretanha declarou guerra à Alemanha. Chocado com o jogo duplo de Hitler, o Duque de Kent mudou os planos e decidiu ficar na Grã-Bretanha para ajudar no esforço de guerra. Como membro da família real, ele foi proibido de tomar parte dos combates. Assim, ele passou a trabalhar na inteligência naval em Londres. Poucos meses depois, Jorge transferiu-se para a Força Aérea Real, abrindo mão de sua patente de vice-marechal do ar para se tornar capitão de esquadra. Entre seus deveres, estava a visita a bases militares para saber como homens e mulheres eram tratados e para acompanhar o progresso da guerra. Apesar do status, o Duque costumava aparecer sem anunciar e, dirigindo o próprio carro, insistia em não ter privilégios especiais. Essa abordagem informal o tornava extremamente popular. Em dezembro de 1941, ele foi ao Canadá acompanhar de perto o treinamento aéreo imperial. Foi o primeiro membro da família real britânica a atravessar o Atlântico em um bombardeiro, o Liberator, chegando até mesmo a pilotá-lo por alguns momentos. O Duque também passou alguns dias na Casa Branca com o presidente Roosevelt, que tinha se tornado padrinho do filho caçula de George. No final de agosto de 1942, o Duque foi convidado a visitar bases da RAF na Islândia, começando pela capital Reykjavik. Em 24 de agosto, ele foi para a Estação Houston, em Londres, onde, ao lado de três colegas militares, tomou um trem para a base naval Invergården, no noroeste da Escócia. De lá, o Duque embarcaria em um hidroavião para a viagem de 1.500 quilômetros até a Islândia. O piloto do avião seria o tenente Frank Gowen, um australiano de 25 anos. Após passar os dois primeiros anos da guerra patrulhando o Atlântico e o Mediterrâneo, ele era um oficial altamente experiente. A tripulação para o voo de sete horas incluía um segundo piloto, dois operadores de rádio, três artilheiros e um navegador. Por motivo de segurança, nenhum deles foi informado com antecedência que um membro da família real britânica iria com eles. Ao saírem da sala de reuniões, os tripulantes não imaginavam o perigo que enfrentariam nas montanhas escocesas. Pouco antes de 13 horas, de 25 de agosto de 1942, o Duque de Kent e sua comitiva embarcaram em um hidroavião Sunderland, atracado no estuário de Cromarty, em Invergordon. Quinze pessoas estavam no voo para a Islândia. Estava chovendo e o céu estava nublado, mas o clima não era ruim o bastante para adiar a missão. Assim, pouco depois das 13 horas, os motores foram ligados e o Sunderland iniciou sua viagem. O voo de 1.500 quilômetros deveria levar sete horas, mas por precaução, o avião foi abastecido para voar 12 horas. A rota mais curta sobrevoaria o continente na primeira etapa da viagem, mas para isso teriam de passar pelas montanhas escocesas com altitudes superiores a 900 metros, altas demais para o Sunderland totalmente carregado. Em vez disso, o avião partiria do estuário de Cromarty, seguiria para o estuário Moray e voaria ao longo da costa por 140 quilômetros na direção nordeste. Em seguida, iria para noroeste através do estuário Pentland e seguiria para a Islândia. O Sunderland tinha velocidade máxima de 320 quilômetros por hora e estava armado com canhão, metralhadoras e cargas de profundidade. Devido ao peso do avião, a decolagem demorou mais que o usual. Mas finalmente o Sunderland decolou, fazendo um voo rasante na superfície da água até chegar ao fim do estuário e subir para 300 metros de altitude. Até então, tudo seguia de acordo com o plano. Mas após 25 minutos, enquanto o Sunderland lentamente ganhava altitude, o avião entrou em uma densa nebulosidade. O mar e a costa podiam ser vistos ocasionalmente, mas não era o bastante para o Goen ter certeza de que seguia na direção correta. Ele abaixou o nariz do avião e desceu para 360 metros em busca de uma referência visual antes de virar para o estuário Pentland e seguir em direção à Islândia. Mas agora a nebulosidade estava mais densa e Goen precisou voar ainda mais baixo. Ele acreditava que ainda estavam sobre o mar, mas na verdade o avião estava sobrevoando as montanhas escocesas. No solo, o fazendeiro David Morrison e o filho Hugh estavam reunindo um rebanho de ovelhas quando ouviram o som de um avião voando baixo. Eles olharam para cima, mas nada viram em meio às nuvens. O som diminuiu quando o Sunderland passou por um pico de 270 metros de altura chamado Eagle's Rock. Então, os dois ouviram um impacto abafado seguido por um som muito mais alto. Hugh Morrison desceu a colina, pegou sua moto e foi para a aldeia de Berrydale pedir ajuda. Quando a notícia do acidente se espalhou, uma equipe de voluntários se reuniu para ir a Eagle's Rock. Entre eles, havia corretores de imóveis, fazendeiros, pastores e John Kennedy, o médico local. Mas ninguém conseguiu localizar o avião. A neblina era muito intensa. A busca foi suspensa durante a noite e retomada ao amanhecer. O céu não estava mais nublado, mas foi somente ao meio-dia que os primeiros fragmentos de metal foram vistos na base de Eagle's Rock. O grupo de buscas encontrou 14 corpos totalmente carbonizados. Perto dali, outro corpo foi encontrado. No entanto, além de um corte no rosto, ele parecia estar dormindo. O doutor Kennedy o reconheceu imediatamente. Era o duque de Kent. Todos os corpos pareciam ter sido encontrados. No entanto, havia um sobrevivente, o sargento Andrew Jack, artilheiro de cauda. Ele foi protegido do impacto principal quando a traseira do avião se separou da fuselagem. Embora desorientado e muito queimado, Jack conseguiu descer a colina em busca de ajuda. Ele chegou a uma casa onde ficou abrigado até a chegada das autoridades. Mas, a sobrevivência de Jack deu origem a um mistério intrigante. O Sunderland havia decolado com 15 homens a bordo e 15 homens, incluindo o duque de Kent, foram encontrados mortos. Com Jack, seriam 16. Quem seria o passageiro a mais e onde e quando ele teria embarcado? O mistério era ainda maior pelo fato de que o acidente tinha ocorrido a apenas 100 quilômetros do local de decolagem. No entanto, a distância foi percorrida em 32 minutos, 12 minutos a mais do que o esperado. Teria o avião pousado no caminho? Nesse caso, onde? E mais importante, por quê? Quando se soube em Londres que o duque de Kent havia morrido em um acidente de avião na Escócia, houve grande consternação. O duque era o primeiro filho de um rei britânico a morrer servindo à pátria em um período de 500 anos. Imediatamente, os fatos passaram a ser tratados em sigilo e o local do acidente foi isolado. A imprensa só foi autorizada a relatar a versão oficial da tragédia. O inquérito oficial concluiu em um breve relatório que o avião caiu porque o piloto desviou do plano original de voo, se perdeu em baixa altitude e chocou-se com a montanha. O relatório afirmava que o comandante Goen tinha involuntariamente desviado o Sunderland para o continente quando sobrevoava a costa de Berrydale chocando-se com a montanha. O primeiro som ouvido pelos fazendeiros tinha sido de um breve impacto. O avião ricocheteou no ar, virou de cabeça para baixo e chocou-se com o solo, explodindo e fragmentando-se em centenas de pedaços, matando todos a bordo, exceto Andrew Jack, o artilheiro de cauda. Além de um breve resumo, as descobertas do inquérito nunca foram reveladas. Os documentos deveriam se tornar públicos após 15 anos, mas até hoje estão indisponíveis. Ninguém parece saber onde estão. Em 1990, um funcionário do Gabinete Britânico de Registros Públicos afirmou que os documentos foram enviados para o arquivo real no castelo de Windsor em função de seu conteúdo. No entanto, tal fato foi negado por um representante de Windsor. A versão oficial foi de que o acidente foi causado por um erro do piloto. Na época, não parecia haver outra explicação lógica. os investigadores não encontraram nenhum problema com o avião em si. O estado das hélices revelou que os quatro motores estavam em pleno funcionamento quando houve o choque. Mas nem todos acreditavam na culpa do comandante Gowen. Ele era um piloto cauteloso e altamente experiente e só teria mudado a rota do voo se tivesse recebido ordens para isso. E ninguém conseguia explicar o maior de todos os mistérios. Quem era a décima-sexta pessoa a bordo? A imprensa divulgou apenas que havia um sobrevivente. Nenhum outro detalhe foi revelado. Havia inúmeras especulações. Foi dito, inclusive, que o primeiro-ministro Winston Churchill tinha ordenado a sabotagem do avião porque achava que o duque de Kent pretendia fazer um acordo com a Alemanha nazista. Outra história dizia que o duque tinha embarcado com várias garrafas de champanhe e tinha se embriagado a bordo. Ele então insistiu em assumir os controles e causou o acidente. também foi tido que o Sunderland tinha sido desorientado por mensagens de posicionamento falsas enviadas por operadores de rádio alemães. Poucos dias após o acidente um trem foi enviado de Londres para buscar o corpo do duque de Kent. Após o velório na Capela St. George em Windsor no qual Noel Coward chorou copiosamente o duque foi sepultado no cemitério real em Frogmore nos limites do castelo. Um memorial em pedra pago pela esposa do duque Marina marca o local nas montanhas escocesas onde ele morreu. A história deveria ter acabado ali mas em 2001 três escritores britânicos Len Picknett Clive Prince e Stephen Pryor afirmaram ter a solução do mistério. No livro Double Standards eles afirmam que o 16º homem a bordo do Sunderland era Rudolf Hess vice-governante da Alemanha nazista e amigo íntimo de Adolf Hitler. Hess queria a paz entre a Grã-Bretanha e a Alemanha. Ele fez um voo secreto para a Escócia em 10 de maio de 1941 na esperança de conversar com Lord Hamilton mas ao se aproximar de Glasgow ele se perdeu e foi obrigado a saltar do avião. Hess imaginava que Hamilton assim como outros aristocratas britânicos pudessem influenciar no andamento da guerra. ele acreditava que se o governo britânico se dispusesse a permitir que a Alemanha dominasse a Europa e a Rússia a própria Alemanha não faria objeção ao controle da Grã-Bretanha sobre o vasto império em outros continentes. Winston Churchill teria ficado chocado com tal proposta mas ao mesmo tempo ele sabia que muitos poderiam concordar com isso incluindo o duque de Windsor irmão mais velho de Jorge VI e o duque de Kent o irmão Cassura mas Hess não foi a lugar algum ele não viu ninguém a não ser os soldados que o prenderam os policiais e os militares que o interrogaram em vez de conseguir a paz Hess foi levado à prisão mas foi mesmo os três escritores sugerem que Hess foi mantido em um esconderijo secreto na Escócia enquanto um dublê tomou seu lugar na prisão eles alegam que Hess se encontrou com o duque de Kent e apresentou um plano para ir à Suécia onde haveria conversações de paz com um grupo de líderes nazistas assim pouco depois de decolar de Invergården em 25 de agosto de 1942 em direção à Islândia o Sunderland pousou novamente e apanhou Hess em um lago remoto por esse motivo o avião demorou 32 minutos para percorrer apenas 100 quilômetros o comandante Goen não imaginava que iriam para a Suécia até que o duque de Kent ordenou uma mudança de rota mas então o piloto ficou desorientado em meio às nuvens e o avião se chocou a poucos quilômetros da costa embora a visão dos escritores seja considerada por muitos convincente sem provas concretas esse relato continua sendo apenas uma teoria intrigante além de afirmar que não se recordava do acidente Andrew Jack se recusou a falar do assunto até sua morte em 1978 levando seus familiares a acreditarem que ele teria jurado manter segredo assim até que os documentos secretos que supostamente estariam em Windsor sejam finalmente revelados ao público a verdade sobre a morte do duque de Kent continuará sendo um grande mistério que ele teria